Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jabuti! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração! Uhul! Nossa, que legal, que legal! Andar nesse jet ski, caramba, é muito radical! Nossa, lá vai eu, lá vai eu, ai, consegui! Caramba, consegui passar entre aquelas estacas de madeira que tem E olha que segurou uma roda gigante Ai, caramba, caramba! Agora eu tô indo lá pro outro lado da praia Nossa, e eu tô muito rápido aqui nesse jet ski Mas eu tô me saindo muito bem Eu tô pilotando ele direitinho, vocês estão vendo? Ai, nossa, eu já tô muito longe de casa Eu tô aqui perto da torre dos jovens titãs Caramba, onde será que eu vou parar daqui a pouco? Ali tem uma usina Aqui tem alguns barcos Caramba, eu acho melhor eu dar a minha volta e tentar voltar lá pra praia onde eu tava Porque eu tô muito distante E vai que eu me perco aqui Ou acontece alguma coisa Porque eu não sei muito bem andar de jet ski Nossa, eu tô muito longe Deixa eu voltar pra cá Que aí vai ser melhor É melhor eu voltar pra casa Se não, eu vou ficar muito longe E eu não vou saber nem voltar Ai, ai, viu? Mas caramba, esse jet ski aqui é muito maneiro e muito legal Vocês já andaram de jet ski? Comenta aí embaixo se você já andou de jet ski alguma vez Eu nunca andei na vida real Só aqui no Minecraft mesmo E é muito legal e muito divertido Ai, caramba! Nossa, quase bati no barco E tem que ficar muito atento e prestar muita atenção Se vocês forem andar de jet ski Porque se não, algo pode acontecer Porque ele é igual uma moto, não é mesmo? Ai, ai Vamos lá, vamos passar aqui de novo E lá vai eu, lá vai eu, lá vai eu E boa! Passei direitinho Eu tô profissional em andar de jet ski Ai, ai, tá bom Olha, depois eu vou querer andar num daqueles barcos ali Só que deve ser um pouco mais difícil, né? Ai, ai, tá bom Então vamos chegando aqui de volta na praia Deixa eu deixar aqui o jet ski aqui estacionado direitinho Igual eu peguei Olha, pronto Tá aqui o jet ski E eu vim na praia hoje com o meu cachorrinho, o Rex E ele ficou aqui sentadinho me esperando Muito bem, Rex Bom garoto, você ficou aqui me esperando bonitinho Então pode levantar Vamos dar mais uma voltinha E eu acho que eu vou tomar um banho de praia, pessoal Porque eu só andei de jet ski Molhei um pouco o meu pé E lá vou eu tomar um banho de praia Uou! Que pulão Vem, Rex Vem comigo, garoto Vamos tomar um banho aqui na água da praia Nossa água tá muito, muito boa mesmo, pessoal Tá maravilhosa Caramba, que água boa Tá muito boa mesmo Nossa, tá bom Vamos subir Vamos levantar, Rex Chega Já tá bom de tomar banho Já tá bom Caramba, pessoal Que água boa Eu adoro Inclusive eu tenho que voltar a vir na academia Ô, Rex Você vem na academia comigo? Eu acho que não, né? Eu nunca vi um cachorro indo à academia Olha o Rex Rex, sai daí Sai daí, cachorro Sai daí Ele realmente achou que era verdade Sai daí, Rex Você não pode ir na academia, não? Ai, ai Esse meu cachorro Rex é maluco Rex, vamos pra casa Já passamos o dia todo aqui na praia Já já vai ficar tarde E é melhor a gente ir pra praia Pra praia não, né? É melhor a gente ir embora da praia Que eu já tomei Já tô ficando com fome Hoje foi um dia muito legal Só que a gente nem almoçou, Rex Nós não comemos nada É melhor a gente ir embora pra casa E fazer um almoço Que eu tô morrendo de fome Ai, ai, caramba Hoje foi um dia muito legal, pessoal Então vamos lá E eu tenho que tomar um banho também, né? Pra tirar aqui Esse gosto de água salgada Da boca E do corpo também, né? Porque a água do mar É muito salgada, pessoal Então a gente tem que Sempre que depois Que vim da praia Tomar um banho Inclusive eu tenho que depois Levar o Rex no pet shop Pra poder tomar um banho, né? Rex Você também tem que tomar um banho Porque você Entrou lá no mar E naquela água salgada E não faz muito bem Então, Rex Tchau, tchau, Rex Fica aí Que eu vou lá pra dentro de casa Vou tomar um banho Ai, ai, tá bom Vamos lá, pessoal Vamos lá Logo tomar um banho, né? Porque eu preciso tomar um banho Porque senão Ai, ai, viu? Ai, ai Senão eu vou ficar morrendo de calor Tá bom Vamos lá, pessoal Deixa eu ligar aqui o chuveiro E tomar aqui um banhozinho Nananã Nananã Hum, que banho bom, pessoal Nossa É muito bom tomar banho Depois que a gente sai da praia Pra poder limpar o clube E tudo mais Então, deixa eu tomar aqui o meu banho Bonitinho Nananã Hum, que banho bom, pessoal Nossa Muito bom Caramba Tá muito calor hoje Muito calor mesmo Acho que eu vou ficar até sem camisa, pessoal Porque tá muito calor mesmo Olha Ai, ai Eu vou ficar sem camisa Ih, nossa Realmente A academia que eu tô fazendo Tá fazendo efeito, pessoal Olha como eu tô forte e musculoso Realmente A academia tá fazendo efeito Ainda bem E eu ainda tenho que gravar todos os vídeos pro canal Rafael E eu ainda não gravei nada, né, pessoal Tenho que gravar todos os vídeos do canal Rafael E eu acho que eu vou gravar agora Porque eu tenho algumas ideias legais de vídeo Não sei Eu tava muito querendo jogar um pouco de videogame agora Eu não sei se eu gravo agora ou depois Que isso? Ai, que barulho é isso? Parece que tem alguém na campainha Será que tem alguém lá embaixo? Oi, pera, pera Já vou É, realmente Parece que tem alguém lá embaixo na campainha Deixa eu ir lá e ver quem é Oi, quem é que tá aqui Oi, moça Tudo bem? Eu poderia ajudar Quem é você? Eu te conheço Eu nunca te vi por aqui Você é a Flash Girl? Caramba Então Você é a namorada do Flash? Ai, caramba Eu não te conheço Eu nunca te vi por aqui, Flash Girl Nossa, que legal E eu acho que Eu te conheço mesmo Você faz parte lá da série do Flash Eu já assisti a série do Flash todinha Eu adoro Nossa, que legal, pessoal Olha A Flash Girl apareceu aqui na minha porta de casa Mas pera Flash Girl Como você sabe que eu moro aqui nessa casa? Você viu eu andando de jetisque na praia Quando eu fui lá do outro lado da cidade Você me seguiu até aqui? Caramba Como assim? Por que você me seguiu até aqui? Por que você me achou bonito? Obrigado, Flash Girl De nada Muito obrigado pelo elogio Mas... O que? Eu tô forte e musculoso? Ah, é porque eu faço academia E eu gosto de malhar Mas Flash Girl Pode entrar Pode entrar Vem conhecer um pouco aqui a minha casa Nossa Como você é rápida Você fechou a porta e entrou Você é muito rápida Caramba Pera Então Pera, Flash Girl Fica aí que eu vou na cozinha E você vai até lá Quando eu chegar lá E vamos ver Vamos ver se ela é realmente rápida Nossa, pessoal Olha como ela é rápida Caramba Que legal Eu queria muito ter Esse poder de super velocidade Que maneira Eu adorei Flash Girl Então vem de novo atrás de mim aqui Se você é realmente muito rápida Vem, Flash Girl Vamos ver Vamos ver E cadê? Ela não veio não Flash Girl O que você está fazendo aí? O que? Você estava com medo da cozinha? Não Pode Depois a gente come Primeiro Eu quero ver se você é realmente muito rápida Ai, caramba Ela é muito rápida, pessoal Nossa Olha como ela é veloz Caramba Que legal Vamos apostar em uma corrida Flash Girl Nossa Não tem como ganhar de você Você é muito veloz Ai, fica aí Flash Girl Fica aí Eu quero ver se você é realmente muito rápida Vamos ver Vamos ver Ela é muito veloz, pessoal Ela já apareceu aqui do meu lado Nossa Eu gostei muito Eu gostei muito disso De brincar Ela sumiu Nossa Olha ela aqui E ela já fechou a porta Caramba Que legal Flash Girl Eu adorei brincar disso com você Você também gostou muito, né? Nossa Mas não precisa me dar um beijo assim não Flash Girl Não precisa ficar Caramba Flash Girl Não precisa ficar roubando beijos assim de mim não Eu só disse que eu gostei de brincar com Ai, caramba Flash Girl Para com isso Para de ficar me dando beijo Olha Eu só falei que eu gostei de brincar com você Porque você é legal Você é muito rápida E não precisa Ai, caramba Para de ficar me beijando Flash Girl Ai, pessoal Ela está correndo atrás de mim Para ficar me dando beijos E ela é muito veloz Eu não consigo correr dela Ai, caramba Sai, Flash Girl O quê? Não, não Eu vou embora E você fica aqui, tá bom? Então, tchau, Flash Girl Tchau Ai, caramba Não Ela não para de me seguir Ela é muito rápida, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí